A distância em cima Ser dos apreendados da luz, eu sonhei com esse dia Senhor tentáculos, professor de arte Viu por diálogo pra você na pequena Trago uma aquilha, duas torres de caras e viadas Que divulga a segunda minha imagem Enrova-se a parte de shopping algum dia Traga-se o malá com o meu nome E todos os museus do mundo Posso, você tem uma imagem de geração, calma Fala aqui, eu deixo o motor Mota minha rocha com essa aula Vem, então, eu deixo a imagem Vem, 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 vem 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 Vem, vem, vem